Música Bom, meu nome é Leonardo Batista, hoje tenho 36 anos, morador de comunidade carente, convivendo ali diretamente com o tráfico. A minha história é uma história comum, ela se repete com certeza milhares de vezes no dia a dia, no cotidiano. Meu nome é Marcos César, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, Carioca, da Gema. E como jovem de comunidade, a gente tem muitos olhos para algumas coisas, entre aspas, entre essas coisas a maioria são negativa. Vi que ali tinha uma saída financeira. Eu com 17 anos, antes de ir para o quartel, conheci bastante pessoas influentes no mundo do tráfico. Viajei para o Paraguai, mergulhei verdadeiramente no crime. Então, aos meus 13, 14 anos, eu comecei a fumar maconha pela primeira vez, comecei a cheirar cocaína e bebei. Aquilo ali de um abismo chama para outro abismo. Eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo novas amizades e fui me aprofundando em coisas negativas que toda a comunidade oferece. Com 17 anos, eu estava no Paraguai já negociando armas, trazendo para o Brasil, negociando aqui no tráfico. E quando eu fui vendo, eu já estava em um nível muito alto e muito rápido. Nasci de pais separados, mãe pobre, me deixou com a tia para criar, né? Aí não tinha condição, família também pobre. Minha mãe foi me buscar para morar com ela e ela tinha a vida dela, uma vida que também não era certa. Então, referência, eu também não tinha. Porque quando eu saí dessa casa dessa minha tia, eu fui para uma referência do crime. Porque minha mãe se envolvia com homens, né? Uma hora se amasiava com um que era bandido, até era ladrão. Depois fui para o quartel, com 18 anos, para poder estar me aperfeiçoando no manuseio das armas. E o seu patamar já passa a aumentar, a sua credibilidade no mundo do crime já passa a aumentar. Porque o cara, o traficante está lá, precisando de uma emergência, de uma arma. Não consegue manusear, então já te chama, então você passa a ser o alvo das atenções. E aquilo ali foi enchendo meus olhos de ganância, de desejo, de vontade. Até que um dia eu caí totalmente nessa armadilha. Eu fui morar na casa de uma pernambucana, coração de mãe. Essa senhora, a dona da casa, o marido dela era paralítico, paraprédico, né? Andava numa cadeira de roda. Se mantinha indo para o mercado roubar alimento, indo para a feira roubar alimento. E eu ia junto, muitas vezes. Então comecei a roubar, a fazer pequenos furtos. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Enfim, me tornei um criminoso. Fui preso diversas vezes. Nenhuma delas seguiu... Eu fui para a DP, nada disso, por causa da corrupção. Pô, cara, eu fiquei rico no crime três vezes. Mesmo assim, ainda perdi um dinheiro, né? Em 1991, eu tinha cumprido três anos de cadeia e evadi. Tentei conseguir emprego, honestamente, mas não encontrava. E aí voltava a cometer o mesmo erro que eu vinha cometendo desde a minha infância. E o crime é assim. Tu tá numa escadinha, vai subindo, vai galgando. E assim aconteceu comigo. De um simples gerente, eu fui subindo, subindo, subindo. Quando o nenê demorou muito tempo, morreu toda a minha geração. E eu assumi o crime. Preso e tal, a ficha começou a cair ali. Fui sentenciado dez anos de prisão pela doutora Thelma. Eu tava preso aí, um amigo, o Luiz Cláudio, eu vou até falar o nome dele, Luiz Cláudio Santana. Ele pintava e me convidou pra me ensinar a pintar. A minha ficha só caiu do que eu estava no caminho errado. Nas visitas que a minha família ia, meus filhos iam. Se tinha um grupo de amigos aqui fora, que tinha um trabalho de reciclagem. E eu comecei a fazer esse trabalho dentro do presídio. Sem noção nenhuma de que ali poderia ser a minha saída. Você sempre vai ser um egresso sistema penal. Pra tua família, pra empregabilidade, pra sociedade. Você saiu, dali tá começando o problema. Aí eu saí em fevereiro de 2009, época de carnaval. Encontrei dois amigos que falou da doutora Thelma. Pra mim, falou do projeto. Porque quando você sai, são diversos projetos. Ah, projeto pra você estar inserido e tal. Só que na maioria dos projetos, você acaba sendo ferramenta de recurso pra esse projeto. E eu não quis nem ouvir direito, porque a doutora Thelma foi que me sentenciou. Então, já não tinha papo ali de entender que uma juíza que te sentenciou quer agora te botar na sociedade, te reinserir na sociedade. E aí apareceu da doutora Thelma lá, com esse projeto grão. Projeto abençoado, que tem ajudado muitas pessoas. Eu sou testemunha disso. E eu conheci a doutora Thelma. Naquele momento, falaram pra ela assim, o Cezinha da Cidade de Deus tá aí. E eu lembro da cela que ela foi lá apertar a minha mão, fez questão de me ver. E falou assim, Cezinha da Cidade de Deus. Perigosíssimo. E eu falei com as minhas palavras, lembro até hoje. Falei assim, doutora Thelma, eu era perigosíssimo. Hoje eu sou uma nova criatura. Regenerado, porque Jesus me mudou. Me impactou, né, e eu fiz uma contraproposta pra ela. Falei pra doutora que se ela inquisesse no projeto, era bom que ela conhecesse o lugar que ela mandou a maioria das pessoas que estavam naquele presídio. Ela no ato topou, parece que foi duas semanas depois. Ela foi no presídio, onde tinha o Marcos César, o Escalde Santana, o Fábio Leão. É tanta gente que vem aqui oferecer tanta coisa e depois você sai, você tá no meio dos leões novamente lá fora. Você quando tá preso, você vira uma criança. Tudo que você falar pro preso, vai entrar na mente dele como, poxa, é uma solução. E muita gente fala e não cumpre. Então você fica desiludido das pessoas aqui fora. Mas a doutora Thelma fez diferente. Ela foi lá, acompanhou, passou aí. Ela não só foi, como ela passou aí no sistema penal. É, nisso eu comecei a vender os quadros, né? Houve elogios, ela trazia pessoas pra ver o nosso trabalho, né? Pra falar do projeto, a gente conversava. E muitas pessoas que ela levava também, compravam algumas telas. Então aquilo dali, e eu tô estudando a doutora Thelma da mesma forma que eu tô sendo acompanhado. Falei, caramba, tá dando certo. E eu tenho certeza que, assim conforme Deus tem usado essa mulher como instrumento pra ajudar a gente, ela vai usar muitas outras pessoas através desse projeto. Hoje eu estou, né? Presidente da Federação das Cooperativas do Brasil. Se não fosse o projeto do grão, dificilmente, provavelmente, quase que com certeza, embora eu já tinha essa intenção de mudar, eu ia continuar no mesmo estágio, cometendo os mesmos erros que eu cometi. Então eu me sinto hoje uma pessoa privilegiada. Hoje eu trabalho com arte, eu pinto quadro, eu exponho numa praça, né? Eu vendo meus quadros, vivo da minha arte. Quem diria que eu ia estar representando a categoria de catadores de materiais recicláveis? E o projeto do grão, ele veio e te lapidou, ele me lapidou, entendeu? Então o que acontece? Se era uma pedra bruta, foi lapidado, você vira uma joia rara que hoje você continua lutando por categorias excluídas da sociedade, o egresso, o catador. E hoje eu tenho o sonho de quê? De futuramente fazer uma faculdade e continuar vivendo da arte e quem sabe ser um cara futuramente reconhecido dentro do mundo da arte. Você não vai conseguir dar jeito no mundo sozinho. E eu deixo um recado para todos os jovens, porque o crime não compensa, droga não compensa, existem umas consequências para isso tudo. Pô, então é isso, hoje nós estamos, o projeto do grão já ajudou a ser vitoriosos. E eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, agradeço as pessoas que têm me apoiado, incluindo essas pessoas, foi doutora Thelma, doutor Cerudalan, e que esse projeto possa ajudar muitas outras pessoas que queiram essa ajuda. O projeto grão, ele se iniciou de um sentimento de frustração meu, porque sempre acreditei na justiça, virei juíza e de repente eu comecei a perceber que talvez a minha forma de trabalhar não estivesse tão em acordo com o meu ideal de justiça. Por quê? Porque eu percebia que eu diminuía o número de processos da minha vara, minha vara era uma vara organizada, eu cumpri as estatísticas, mas no meu entorno a criminalidade só aumentava. Então quando eu abri os jornais e lia que o crime estava se instalando, ou mais uma notícia de morte, pensava, poxa, por que o meu trabalho não está tendo uma repercussão externa? Ou seja, aquele grupo social, aquele bairro não está percebendo o esforço do meu trabalho. E aí eu comecei a me questionar como eu poderia fazer diferente. E resolvi utilizar os processos como um dado de pesquisa. Resolvi estudar os processos. E a partir do estudo dos processos, eu percebi que eu precisava entrar mais na vida do sujeito que estava por trás daquele processo. E comecei a me interessar pela história do sujeito. Talvez aí tenha sido a grande mudança. Quando eu comecei a verificar a história do sujeito e comecei a mapear, aquilo me trouxe uma outra forma, uma outra ideia de forma de trabalhar. Talvez se eu pudesse identificar as causas e começasse a traçar ações preventivas, começasse a chamar a comunidade como parceira, fosse até os empresários, começasse a chamar o meu bairro para um problema comum, que seria da violência, da criminalidade. Talvez eu chegasse em um lugar melhor. Talvez fosse mais eficiente o que eu fazia. E foi assim. Eu fiquei estudando por dois anos e meio. A gente mapeou as principais causas de desequilíbrio. E aí eu me contaminei de uma forma imensa com toda essa história. E aí comecei a formar grupos de trabalho, criei redes intersetoriais. Nós começamos a mexer com isso tudo. Até que eu cheguei ao grupo que mais me chamava atenção, que era o grupo de reinserção de egressos. Porque como juíza à frente de uma vara criminal por longos anos, a coisa que eu mais vi era o sujeito retornando de novo cometendo um crime. Porque eu percebi no dia a dia que eles viam no crime uma oportunidade de estar incluídos socialmente. Eles viam a inclusão social de uma forma diferente. Eles tinham uma troca de valores na inclusão social. Eles trocavam o ter pelo ser. Eles achavam que estar incluído socialmente é ter a roupa de marca, ter o carro, ter a mulher que eles cobiçavam. E essa é meio a linguagem do crime organizado. O crime organizado te traz de imediato o ter. Só que ele não te constrói como indivíduo. E aí eu pensei em desenvolver um projeto, um programa para essa linha, onde eu propusesse a cada um deles a substituição do ter pelo ser. E foi assim que nasceu a metodologia do reescrevendo a própria história, fazendo o caminho de volta. Na qual eles contam as histórias de vida para mim. E nós, em conjunto, identificamos pontos que podem levá-los ao caminho do ser de volta. E a partir daí a gente escolhe um sonho, porque quem não tem sonho? Todo mundo tem sonho. E o sonho é o fator lúdico que movimenta a vida da gente. Então a gente escolhe um sonho e transforma esse sonho em realidade através de um programa de métodos. De curto, médio e longo prazo. E como é que a gente faz isso? A gente transforma o detento e o egresso num sujeito da sua própria recessão e não num objeto. A partir daí o visitado foi incrível. Egressos, detentos, familiares, conhecidos, parentes, até que eu cheguei na maior transformação que eu posso dizer, que foi a minha própria transformação. Eu vinha numa situação de conforto, eu tenho um cargo importante, gozo de uma posição dentro da sociedade, não sou uma pessoa escolhida socialmente e eu estava numa zona de conforto. E a partir do projeto, a partir do confronto com essas realidades, o projeto na verdade ele me trouxe uma nova forma de viver, ele me salvou do óbvio, da pequenez, da mesmosa e do preconceito. E ele me transformou numa nova pessoa. Então hoje eu estou bem próxima do ideal de justiça que eu intencionava e que eu ansiava. Esse projeto fez a grande felicidade, não só na vida deles como na nossa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto